Música Após a troca de governo em Kiev, forças pró-Rússia assumiram o poder aqui da Crimea. O governo provisório, aliado ao presidente russo Vladimir Putin, promete um referendo até o fim do mês para decidir o futuro da península. A TV Folha veio até a Crimea acompanhar de perto a crise entre o Ucrânia e a Rússia. Eu vivo aqui toda a minha vida e por 20 anos é a Ucrânia. E agora, alguém quer separar a nossa população entre os russos, a Ucrânia, os tátaros. Nós não queremos isso. Nós não queremos guerra. Nós queremos viver em paz. A Crimea foi anexada à Ucrânia em 1954 durante a formação da União Soviética. Em 1991, durante a independência ucraniana, a península continuou sendo ligada ao país. A península tem em sua maioria população de origem russa. Quase todo mundo aqui fala russo. 60% das pessoas da Crimea são russas, russas, e 20% são ucrânias. Essas pessoas apoiam o governo russo e a política russo. E alguns homens vêm aqui para dizer que a Crimea é a Ucrânia. Tudo começou em novembro, quando o presidente da Ucrânia decidiu não assinar um acordo comercial com o bloco europeu. Ele estava atendendo a um pedido do seu aliado, o presidente russo, Vladimir Putin. Manifestantes da oposição em Kiev começaram a protestar contra essa postura do presidente da Ucrânia. A onda de manifestações que resultou em dezenas de mortes em Kiev acabou levando à queda do presidente da Ucrânia. Após a queda do presidente ucraniano, assumiu um novo governo em Kiev, muito mais alinhado aos Estados Unidos e ao bloco europeu. O que incomodou o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Resultado, tropas russas começaram a circular na Crimea, onde a maioria da população é de origem russa. Aqui numa avenida de Severá Topol, conversei aqui com o soldado, ele me confirmou que é russo, mas pediu para não fazer o rosto dele. O presidente Vladimir Putin tem alegado que as tropas não identificadas que estão circulando pelas ruas da Crimea são forças de autodefesa, são forças locais. O parlamento aqui da Crimea acaba de aprovar uma proposta de anexação da península à Rússia. Foi convocado um referendo para o próximo dia 16 de março para a população decidir se ratifica ou não essa decisão. O parlamento aqui da Rússia.